Olá pessoal, hoje nós vamos pintar o balão, certo? Então, eu queria fazer aqui uma coisa diferente com vocês. Vou primeiro ensinar como misturar algumas tintas. O que a gente vai fazer primeiramente é diluir a tinta. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o céu primeiro do nosso balão e para isso eu tenho que ter bastante tinta diluída, porque eu vou fazer tudo isso molhada dando uma olhada, então não dá tempo. Então, vocês estão vendo aqui, eu peguei um pouco de tinta, jogo água e depois eu vou molhar o meu pincel, ponho aqui na cor que eu quero e misturo. Eu não quero um pincel muito forte, né? Então, mais um pouco. Ok, pronto. Isso você pode fazer aqui como eu fiz num prato. E eu quero hoje fazer algumas nuvens aqui. Então, você precisa de uma toalha de papel, não necessariamente precisa ser um guardanapo, pode ser papel higiênico, qualquer coisa que você tiver em casa. Eu vou começar por molhar toda essa, toda essa região, né? Mesmo com muita água ao redor aqui do meu balão. Eu já tenho o meu balão desenhado aqui. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com luz e sombra, né? Para dar a ideia mais 2D, 3D, enfim. Para ficar parecendo um balão um pouco mais real e, aliás, sair, né? Da ideia de 2D e a gente poder fazer um balão um pouco mais real. Então, eu encho aqui de água. O que a gente vai fazer? Não sei se vocês já repararam em fotos, né? Que a parte mais próxima, ela é mais escura. Então, teremos maior quantidade de tinta aqui. E conforme o horizonte vai se distanciando, a nossa cor fica mais clara. Né? Nossa cor do céu, ó. Né? Eu não quero a sua tintinha aqui. Ok. Pronto. Se você quer ainda um céu mais escuro, você pode ir diretamente na tinta e jogar aqui em cima, certo? Eu quero aqui um pouquinho mais escuro, porque, como eu disse, eu quero fazer algumas nuvens ali em cima. Eu quero mesmo o nosso balão lá em cima, no céu. Ok. 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 O meu horizonte aqui fica bem mais claro. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas nuvens. Então, eu tenho aqui o meu papel, certo? Ficar algumas nuvens bem fininhas aqui. Pode fazer do jeito que você quiser. Pode ser atrás, pode ser mais para cima. Eu quero mais aqui. Para dar mais intensidade ao nosso balão, certo? Ok. Consegui fazer isso. Ok. Agora eu vou secar. Prontinho. Feito isso, eu vou usar uma técnica muito parecida no balão. Ok? Então, eu tenho água. Molho muito bem aqui ele. Ok. Nós vamos, então... E eu fiz vermelho, mas pode fazer da cor que você quiser. Pode fazer roxo, pode fazer azul, amarelo, enfim, verde. Pode fazer da cor que você quiser. Então, eu tenho aqui... Já tá bem aguado. Eu vou fazer... Quero a minha tinta vermelha, aqui assim. Ok. Eu posso vir aqui, assim. Cuidado para não fazer como eu, por por fora. Esse aqui a gente consegue ainda tirar um pouquinho. Ok? Então, só que eu quero essa parte mais escuro. Meu sol bate desse lado aqui. Ok? Então, aqui vai ficar uma bolinha. E aqui eu quero que ele fique mais escuro. Então, eu vou misturar. Eu vou fazer uma sombra desse lado. Eu vou misturar vermelho com um pouquinho de preto. Ok? Vocês vão ver como já fica bem diferente. Então, aqui eu faço a minha sombra. Ok? Quero um pouquinho mais escuro para o cantinho. E para as outras cores funcionam mais ou menos da mesma maneira, né? Antes que aqui segue, eu quero fazer algumas divisões aqui, né? Eu quero dar aquela sensação de divisão aqui do meu desenho. Ok? Isso eu posso fazer com a aquarela mais escura também. Porque aqui ainda está muito molhada, mas eu já consigo fazer algumas divisõezinhas. Você pode suavizar isso um pouco. Vamos aqui a nossa cesta. Vai ser algo muito parecido. Eu quero aqui embaixo um pouco mais... Mais escuro. Certo? Ok? Pronto. Agora, eu já tenho essa parte pronta. Vou secar. Vou secar. Agora, eu vou pintar aqui embaixo de amarelo. Pronto. Pronto. E deixo ele secando, né? Pronto. Depois... Quando ele seca aí, eu quero fazer algum... Eu quero delimitar bem aqui as bordinhas do meu balão. Pronto. Pronto. Certo? Então, eu venho aqui e suaviso um bocado. Pronto. Essa tinta não dá muito para fazer camadas. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque... Depois a parte de baixo sai. E eu quero aqui também delimitar e até corrigir aqui alguns erros, né, que a gente acaba cometendo na hora, né, pra ficar bem rentezinho aqui. Ok, então eu venho aqui sua vez, um bocadinho nisso aqui. Assim. Prontinho. Se você quiser, você pode escurecer um pouquinho aqui. Se você quiser, já estava bom, na verdade, né, mas é só, assim, uma maneira de escurecer um pouquinho mais. Deixar mais vermelhinho, né. E agora a gente vai brincar aqui um pouquinho com essa parte do balão. E como é que eu vou fazer isso? Pronto. Vou buscar ali um pouquinho de preto, mas é mesmo só um pouquinho. Fazer uma sombrinha aqui também. Pessoal, pra pegar a tinta, então eu molho um pouquinho meu pincel, eu molho aqui a minha aquarela, certo? E coloco a tinta aqui e diluo a quantidade que eu quiser. Pra diluir, depende muito, depende muito do que você vai usar, certo? Qual é a quantidade, qual é a intensidade, não é, que você quer na tinta. E aqui, assim. Aqui, cor mais viva, né, porque aqui bate o sol, eu preciso da cor mais, mais radiante. Aqui dentro, né, aqui eu preciso do um pouquinho mais escuro aqui pra esse lado. E pronto, dou uma suavizada nisso. Embaixo, né, agora eu quero fazer aqui uma sombra, então mais um pouquinho de marrom, mas eu só coloco desse ladinho aqui, que é pra dar um pouquinho aqui de sombra. Um pouquinho. E um pouquinho de laranja, né, sombrinha aqui desse lado. Um pouquinho de laranja, que eu vou diluir um pouquinho. Um pouquinho de laranja, né, sombrinha aqui. Ok. Próximo passo. Eu vou usar essa, mas pode usar qualquer uma. E fazer o nosso contorno. Ok. Posso fechar aqui. Um pouquinho de brilho, só pra seca. Sequei. E, eventualmente, você pode vir aqui e apagar um pouquinho. É como eu disse, né, essa aquarela ainda dá. E... Vamos assinar. Prontinho. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir, por fazer parte desse projeto. Nos vemos na próxima semana. Se gostou, por favor, compartilhe. Indique pra quem quiser aprender a pintar. E estamos aqui pra tirar dúvidas, qualquer sugestão. Ouvir, né, qualquer sugestão. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Muito obrigada. Tchau, tchau.